Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva, como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos iniciar o nosso programa, não lhe vou já dizer o tema, vou dizer mais daqui a bocadinho, mas vamos iniciar a nossa manhã invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero colocá-lo assim, que está aí desse lado, a acompanhar-nos através da TV Canção Nova e através da nossa internet, colocar a sua vida, as suas intenções, tudo aquilo que vai no seu coração aos cuidados de São José, que está aqui connosco, visto que este ano é um ano de São José. E rezemos todos juntos esta oração a São José. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinda em minha ajuda nestes momentos de angústia e de dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje o nosso tema é sobre gestão e liderança de organizações sociais e paroquiais. E para nos falar deste assunto, temos aqui o Bernardo Vasconcelos, que é coordenador da SES Next, marido e pai de quatro filhos, escuteiro, mentor e apaixonado pela liderança e organização do tempo. Licenciado em economia pela nova SBE e a trabalhar como líder da equipa de vendas na TESA. Foi como fundador da Missão País e monitor e diretor de campos de férias, Cantil Gambusinos. Espero ter dito tudo certo. O nosso convidado já nos vai dizer se eu falei tudo bem. A Associação Cristã de Empresários e Gestores, ou seja, a SES, tem como objetivo inspirar os líderes a viver o amor e a verdade no mundo económico e empresarial e, com isso, transformar a sociedade. Antes de começarmos a nossa entrevista, vamos ver uma pequena peça que nos fala um bocadinho sobre a SES. Vamos ver. Na SES, somos mais de mil líderes empresariais que procuram com o seu trabalho fazer crescer as empresas, criar valor e assumir a insubstituível missão de liderar pessoas e empresas. São parte dos nossos desafios pessoais, mais de 100 iniciativas realizadas anualmente. Seminários, cursos de formação, grupos de reflexão e boas práticas que inspiram uma liderança com responsabilidade. A SES é também um espaço de desafio empresarial porque defende uma cultura de pagamentos pontuais a fornecedores como elemento mínimo da responsabilidade social das empresas, promove a conciliação entre a família e a empresa, contribuindo para a realização dos colaboradores e da sociedade, assume o amor e a ética na vida profissional como o essencial ao crescimento das empresas líderes. A SES pretende ser testemunha da força de uma comunidade de líderes unidos em nome de Cristo e conscientes da sua imensa missão que querem aprofundar o sentido da sua ação, partilhar caminhos, procurar soluções para a competitividade das suas empresas. Uma comunidade que defenda valores, a verdade e a justiça, em vez de empresas, setores de atividade ou interesses particulares. Que não se encontra para negócios ou discutir protagonismo, mas para fortalecer as suas convicções. Que sabe que a verdadeira mudança começa no compromisso e ações dos seus membros, na forma como vive e lidera, defendendo o amor, a verdade e a justiça. Defendendo o amor, a verdade e a justiça, este o compromisso da SES. E para nos falar hoje aqui sobre gestão e liderança de organizações sociais e paroquiais, temos aqui então o Bernardo Vasconcelos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. É um bom estar aqui convosco e, oxalá, possamos, nesta conversa, inspirar mais pessoas a trabalhar em organizações sociais. Bernardo, eu sei que eu já dei um resumo de quem é o Bernardo, mas tenho que falar na primeira pessoa. Quem é o Bernardo Vasconcelos? Para quem está lá em casa a conhecer um bocadinho mais. Sou casado, sou pai de quatro filhos e um apaixonado por liderança, digamos que assim. E durante todo o caminho tenho tentado trabalhar esta liderança de pessoas, este envolvimento das pessoas, ajudar que as pessoas possam, no fundo, ser melhores na sua vida. E pronto, isso foi o caminho pelos escoteiros, foi pelos campos de férias, foi pelo trabalho, foi pela Missão País, por uma associação que é as mentes empreendedoras. Ou seja, temos tentado, tenho tentado dar-me o contributo para esta sociedade através de ajudar as pessoas. E tem sido um bom trabalho. E agora, na Acese também, com esta responsabilidade que a Sandra contou, de Acese Next, que é, no fundo, a geração dentro da Acese entre os 20 e os 40 anos. Que é uma geração que é muito desafiante, ou que vive muitos desafios, porque é onde começa o primeiro trabalho, a primeira movimentação de carreira, é onde começa, se calhar, o primeiro discernimento, ou um aprofundamento do discernimento vocacional. Se calhar surge os primeiros passos para a família. Ou seja, no fundo, são 20 anos onde há uma quantidade de experiências que a pessoa vai vivendo, eu creio, para se construir, e para ser melhor homem, ou para ser melhor mulher, exatamente. E a partir dos 40, ou seja lá, seja um aprofundar, mas esta geração dos 20. Então, Acese criou esta geração específica para que possa ter um programa mais personalizado para este tipo de desafios. Vou-lhe perguntar, quem é a Acese? Como é que nasceu? Quem foram os primeiros fundadores? Muito bom. Bom, a Acese é, como você já disse, uma associação crinista de empresários e setores, e cujo principal objetivo é ajudar que as pessoas façam uma gestão com amor e com verdade. E para isso conseguimos depois inspirar as várias pessoas ao longo. E nasce há 60 anos, vai fazer agora, em 2022, 60 anos de existência. Nasce pela mão de um senhor, um professor de Coimbra, Horácio de Moura, que pela sua proximidade com o Vaticano, lá está, é ele próprio inspirado a aproximar-se de comunidades de patrões cristãos que já existiam na altura e que estavam a começar a espalhar-se pela Europa. E ele, de Coimbra, portanto, de Egipto, que aparece fora de Lisboa, não é um movimento da capital, acaba por inspirar-se e querer trazer isto para cá, para Portugal. E então, depois, aqui em Fátima, faz a sua consagração da associação, a Nossa Senhora, e consegue daí começar a fazer os primeiros passos. E depois houve várias oscilações, colocou perto do 25 de Abril, houve um decréscimo muito grande, mas também surgiu a necessidade de começarem-se a criar reuniões mais regulares e rotineiras dos pequenos que ficaram, dos poucos que ficaram, das poucas pessoas, e depois pela mão de algumas pessoas muito influentes na sociedade, como o Jorge de Melo, como o Santos Fausto Santos, ou seja, pessoas que sentiram também que faria sentido potenciar mais esta SES e profissionalizar mais a SES. E então, passo a passo, fomos também criando uma estrutura mais profissional, com pessoas que já trabalham diariamente na SES, para que, no fundo, o resultado também possa ser maior. Sim. Porque só com voluntários já ficava difícil de atingir e de conseguir agarrar a sociedade de empresários e gestores. Foi crescendo, não é? Exatamente. Foi. Até hoje, creio que somos mais de mil associados hoje em dia. Bastante. Muito divididos também em grupos de Cristo na empresa, que é uma dinâmica que temos, que as pessoas se juntam, oito a dez pessoas, e tentar que entre elas aprendam a trazer mais Cristo para o seu dia-a-dia na sua vida profissional. Quais são os fundamentos da espiritualidade da SES? Precisamente este é, no fundo, muito focado na gestão empresarial e conseguimos trazer Cristo para o nosso dia-a-dia. Ou seja, que nós consigamos, nas várias decisões que temos de tomar no dia-a-dia da nossa vida profissional, conseguimos ter Cristo presente, ter um... que a nossa fé seja a base do nosso raciocínio e decisão. Sim. E pronto, e isso sozinho, só sozinhos não conseguimos, ou somos mais fracos. E por isso a ideia, no fundo, é ir criando comunidades que nos ajudemos uns aos outros a conseguir ultrapassar os desafios da vida profissional, sem dúvida. Porquê deste nome, Associação Cristã de Empresários e Gestores? Eu creio que é tal e qual como o próprio nome indica. Ou seja, isso nasceu de patrões, depois dirigentes industriais, mas, de repente, esta... Eu creio que está mais simples agora. Sim, sim, sim. Que é, no fundo, uma associação cristã, ou seja, no fundo, junta, e o que nos une é Cristo, de Empresários e Gestores. e daí conseguir tocar neste setor da sociedade e que consigamos todos... O facto de termos vidas parecidas ajuda também a simplificar os desafios. Sim. E pronto, e aí conseguimos ajudar a... As pessoas. As pessoas, exatamente. Isso é o mais importante. Fale-nos um pouco do código de ética que a SES tem e os designios e o que diferencia do código de outras empresas. É uma excelente pergunta, porque, no fundo, o código de ética está muito baseado neste viver o amor e a verdade dentro do mundo empresarial. Queremos, com isto, trazer mais justiça. Queremos, com isto, trazer mais... mais amor nas decisões. Talvez, muitas vezes, neste mundo empresarial, acabemos por ser muito racionais. Sim, é verdade. E creio que a base do código de ética da SES é muito baseado no amor. Que o amor influencie a nossa decisão. Acaba por tornar o ambiente empresarial mais humano. Oxalá. É, exatamente. E creio que, por isso, tanto ganha a SES pela forma como vai criando esta comunidade, como também as empresas ganham. Sim. Porque o facto das pessoas terem uma atitude mais humana no seu local de trabalho ou na forma como gerem o seu dia-a-dia no trabalho, os resultados, o impacto dentro da empresa ou da organização ou da instituição onde esteja a trabalhar vai, 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 vai criar, vai se difundir. E vai criando satisfação também nas pessoas que lá trabalham. Totalmente. Estou, acredito muito nisso que está a dizer a Sandra. Porque, e por isso, acaba por ser não só uma vontade nossa, mas, oxalá também seja uma vontade das empresas de querer difundir mais este estilo de liderança dentro das empresas, das organizações. Como é que define o que caracteriza e como é que é concretizado o carisma evangélico na igreja e no mundo desta associação? Há algo que a distinga do que vivem as outras associações? O que nós tentamos, não, não, e aí é engraçado quando toca mais no mundo ou quando toca mais global, nós o que tentamos é não fechar no nosso círculo. Não faz sentido também que estejamos fechados neste casulo só de empresários e gestores. Sim, sim, sim. E por isso é o objetivo de acesso também conseguir ter uma voz ativa na sociedade pela voz de empresários e gestores, mas, no fundo, estar próximo das outras ou comunidades cristãs ou associações cristãs que existam noutros setores da sociedade. Sem dúvida. É não vivermos fechados acreditando só desta forma que dá para viver. Tal e qual. Mas também fazer parte e fazer corpo, fazer união. Comunhão. Comunhão. Nós, inclusivamente, para o ano, ao celebrar os 60 anos, queremos comemorá-los como deve ser. Sim, com certeza. E um dos pontos que está em agenda é precisamente este, que é unir, trazer mais pessoas ou mais associações a celebrar também connosco. Porque só assim é que vamos conseguir, no mundo que falava, eu creio que o mundo começa no sítio onde estamos, depois vamos alargando, alargando. É de dentro para fora. Exatamente, até chegar ao mundo inteiro. Sim. Quais são as condições para descobrir e tornar-se um membro da Associação Cristã de Empresários e Gestores? O que é que é preciso fazer? Imagino que tem lá alguém em casa que é empresário e que gostaria até de fazer parte da vossa associação. O que é que é preciso fazer? Primeiro de tudo, Sandra, vontade. Ou seja, vontade de participar, vontade de integrar esta associação e vontade de partilhar também dentro da associação com o que tem. Sim. Porque não faz sentido entrar só para ver. Claro. E por isso coloco nestas três formas. E muito simples. Ou seja, a pessoa que queira realmente aproximar-se ou inclusive fazer parte da associação, basta mandar um mail para aces.pt e a partir daí nós tratamos do resto. E no fundo, essa é a porta que temos para contactar ou ligar para mim que é o sistema que estou aqui agora a dar a cara. Mas sim, é muito vontade identificar-se com a forma como nós vivemos e pronto e entrar sem dúvida. Temos constantemente novos sócios e que depois com esses novos associados conseguimos depois criar novos grupos ou novas comunidades de trabalho. Vocês abrangem de norte a sul do país ilhas? Exatamente. Claro, tem de ser. Fantástico. E se descobrir algum sítio que não conheço diga-me que eu tratarei de encontrar alguém porque no final eu creio que as pessoas já há muita gente que nós não conhecemos que já vivem desta forma. Sim. Ou que gostam de viver desta forma ou que acreditam que esta é uma boa forma de gerir. E por isso seria muito fácil porque basicamente seria contactar. porque as pessoas já vivem desta forma. Estão de norte a sul e nas ilhas do país que atividades é que vocês desenvolvem enquanto associação para as pessoas? tentamos que seja muito de acordo com os desafios que estamos a viver hoje em dia. Então temos, por exemplo, atividades como o pagamento pontual que, no fundo, inspira as organizações ou as empresas a serem pontuais também no pagamento. Sim, sem importância. não só de chegar a horas às reuniões mas também serem pontuais nos pagamentos porque isso, no fundo, é uma cadeia de valor que se primeiro começa bem rapidamente chega aos outros programas de conciliação família e trabalho isto é um tema muito atual que toca as várias gerações ou seja, aquela geração que eu disse há pouco dos 20 e 40 de uma maneira mais intensiva se calhar mais descendente mas a geração depois dos 40 têm se calhar uma questão com a família ascendente temos também um programa para potenciar o empreendedorismo social não só para aprender mas também para quem já está a desenvolvê-lo no fundo conseguirmos ajudar ou quer seja através de formação quer seja através de financiamento pelo fundo bem comum temos também um programa muito forte agora com esta economia de Francisco que está muito atual que estamos a conseguir primeiro inspirar vários jovens porque no fundo é um programa muito orientado para os jovens numa primeira fase inspirar muitos jovens a que tomassem a iniciativa de avançar e de começar a trabalhar o tema e nesta segunda fase exatamente no que falava há pouco no global começámos a trabalhar com países também de língua portuguesa para que todos juntos pudéssemos ao partilhar experiências ao partilhar conhecimento pudéssemos atuar depois com esta visão que o Papa nos está a chamar a ter ainda não estão fora de Portugal então ainda não atuam fora de Portugal não a SES pertence a uma associação internacional que é a UniAPAC sim e que no fundo esta UniAPAC existe em vários países em Portugal chama-se a SES e depois dos outros países tem outros nomes locais mas sim mas faz parte desta associação internacional que hoje em dia é liderada por um português por um bobone e que no fundo também está a ajudar a que estes países de língua portuguesa se identifiquem e se aproximem mais agora vamos ver uma peça que nos fala sobre a SES Next vamos ver a SES Next é o núcleo da SES que representa a geração dos 20 aos 40 anos são jovens profissionais no início de carreira que pretendem viver os valores da fé cristã no seu local de trabalho pretendemos ser comunidade de norte a sul de Portugal a inspirar líderes a viver o cristianismo na família e no trabalho e cuidar da geração profissional mais jovem junta-te a nós e vem marcar a diferença comente-nos esta peça que nós acabámos de ver a SES Next no fundo é uma forma muito personalizada de ajudar esta geração de 20 e 40 que está no seu início de vida queremos e acreditamos que se pudermos inspirar as pessoas no início de carreira melhor retorno vão ter mais para a frente claro com certeza quase falando em termos de gestão e por isso no fundo é começar a cuidar deles quando estão no início ou seja quando se calhar ainda nem sabem como é que vai ser a carreira deles mas temos aí um papel muito importante vocês têm um papel também muito formativo formar os novos empresários para que eles possam tal e qual tal e qual ou seja tirar partido desta proximidade que temos com todos os associados entre a SES por exemplo agora um dos trabalhos que temos em agenda é há jovens que têm 25 anos que já são super gestores já têm empresas que estão a cuidar grandes com grande impacto já com muita presença na sociedade e queremos sem dúvidas ajudá-los porque eles ainda são muito novos mas já têm realmente muita coragem muita responsabilidade exatamente não tem a ver com a faixa etária mas sim conseguimos aproximar dessas pessoas para conseguimos perceber exatamente o que é que elas estão a sentir para que depois possamos ajudar ou quer seja com conhecimento ou quer seja com cursos ou quer seja com trabalho prático ou com contactos mas sem dúvida Neste tempo que pertence à SES tem assim já algum testemunho de pessoas que recorreram a vocês que começaram a fazer parte da SES e que olha é este o caminho e que também se sentiram apoiados enquanto empresários? sem dúvida o que partilharia era através do Cristian Empresa que é este grupo de pessoas ou seja pequenos grupos de 8 a 10 pessoas que se encontram mensalmente e conseguem criar aqui um sentido de comunidade ou seja uma experiência muito engraçada que foi alguém que tinha um grande problema pela frente e conseguiu dentro destes sócios amigos que passaram a ser amigos conseguir encontrar formas de ultrapassar esse problema que era uma grande decisão empresarial ou seja muitas vezes temos decisões para tomar mas a forma como as tomamos é que pode ter mais Cristo ou pode ter mais amor ou pode ter mais justiça talvez o objetivo seja apenas um ou a tarefa seja apenas uma mas a forma como se faz eu creio que aí sim poderá estar a diferença e nós podermos ajudar as pessoas a moldarem ou a encontrarem outras soluções outros caminhos para chegar àquele objetivo muitas vezes diz não é o que se faz mas a forma como se faz a forma faz toda a diferença exatamente está feito vou enviar já a sua inscrição para assim aqui estamos a chegar ao fim da segunda parte do nosso programa o que dizer para os jovens empresários que estão agora a lançar-se que eu acho muito bonito e dou os meus parabéns ao jovem empreendedor e que se deixa desafiar de criar uma empresa o que dizer para eles que a SES pode ou eu creio que é das melhores soluções que tem hoje em dia porque é uma associação totalmente focada nesta vida empresarial e numa vida empresarial com Cristo com amor e com verdade e por isso o facto de poder aproximar-se da SES vai conseguir definir melhor o caminho para esse sonho que está a começar a construir Não deixem de sonhar já diz o nosso querido Papa Francisco acredito que está a gostar muito do nosso tema vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos Estamos na segunda parte do nosso programa Amanhã Viva hoje estamos aqui a falar sobre a temática gestão e liderança de organizações sociais e paroquiais e para isso estamos à conversa com o Bernardo Vasconcelos que pertence à Associação Cristã de Empresários e Gestores que nasceu em 1952 embora com outra designação União Católica dos Industriais e Dirigentes do Trabalho O ato formal decorreu aqui em Fátima onde o seu primeiro presidente José Horácio de Moura consagrou à Associação a Nossa Senhora de Fátima com a bênção do Bispo de Fátima da altura Dom José Alves da Silva presente na cerimónia O nascimento da SES inspirou-se nas associações congéneras já existentes em vários países da Europa Mas antes de continuar aqui a conversa com o Bernardo Vasconcelos vamos ver aqui uma peça da SES que é a importância do tema conciliação família e trabalho Vamos ver A conciliação entre a vida pessoal e profissional é um tema muito importante para a nossa geração Neste momento nas nossas vidas vivemos grandes desafios profissionais e também grandes desafios a nível familiar e portanto é importante estarmos a refletir aqui hoje sobre como conseguimos arranjar um equilíbrio em que quer o Estado quer as empresas quer nós próprios temos um papel a desempenhar Conseguir uma vida equilibrada entre família e trabalho é talvez o maior desafio que a nossa geração enfrenta arranque de carreiras arranque de famílias tudo a crescer ao mesmo tempo tudo a andar para a frente e um desejo grande que a minha geração tem que se calhar as anteriores não tinham tão presente de querer também estar junto da família também estar presente sermos pais presentes porque se eu sou feliz em casa se eu sou feliz no trabalho e se eu sou feliz sou melhor na minha opinião este tema é importante nos vem dar aquela calma aquele momento de refletir e refletir em comunidade comenta este vídeo que acabámos de ver que é muito bonito ouvir aquele aquele jovem empresário dizer que se eu sou feliz na minha família sou feliz também no meu trabalho na minha empresa comenta este vídeo tal e qual porque eu acredito que nós hoje em dia a trabalhar já não podemos já não somos duas pessoas está tudo envolvido eu quando vou para o trabalho levo a minha família comigo levo as minhas preocupações levo e a mesma coisa ao contrário não há para separar e por isso é que esta integração ou conciliação da vida profissional e da vida familiar é tão importante porque talvez a sociedade e havia também uma pessoa que dizia no vídeo talvez a sociedade esteja a exigir mais desta combinação e por isso quem está a vivê-la agora que é no fundo esta geração ou maior parte de 2040 tem tem esta necessidade de partilhar muito este tempo entre família e trabalho mas mas é tem de estar totalmente integrado havia uma uma vez que em conversa surgiu esta ideia de que o tempo final do dia onde depois do trabalho que nós chegamos a casa cansados ou terminamos o trabalho cansados caso trabalhemos em casa hoje em dia acaba por ser o prime time com as crianças sim ainda que seja um momento de muita movimentação eu tenho 4 filhos e a partir desta 7 da tarde até que se deitam a quantidade de atividades que existem naquela casa são giras mas tem de seguir um ritmo para que consiga terminar o dia mas acaba por ser também o prime time porque é o único tempo que temos para estar com eles sim e então isto também exige eu acho que também é bom para a nossa cabeça e para o nosso coração poder descansar com a família ainda que estivamos a fazer atividades mas acabamos por descansar de outras atividades acabamos por descansar do nosso trabalho com a família e pronto e por isso esta dinâmica que criamos aqui que continuamos muito ativos é ajudar de certa forma as pessoas a conseguirem integrar melhor estas duas realidades se uma não estiver bem a outra não vai estar bem tanto como outras da vida não só estas duas muitas vezes também falamos só entre trabalho e família mas tem as outras coisas se os amigos estiverem muito mal isso vai influenciar no fundo eu acho que esta vida mais completa somos somos um só com as várias atividades que temos de fazer na vida temos de ter família temos de ter trabalho e temos outras coisas que queremos definir para a nossa vida mas mas creio que é um desafio grande que temos hoje em dia e até as pessoas mais velhas hoje em dia é o dia dos avós não me lembro dos avós terem ido à escola quando eu era pequeno mas hoje em dia vejo os avós permanentemente ir à escola ou seja eu creio que a sociedade também está a mudar está a mudar e creio que é assim para bem porque vai exigir que o trabalho se molde para que haja mais espaço para a família e que a família se molde ou seja para conseguir integrar melhor a vida eu creio que sim conciliar o trabalho com a família que isso é muito importante não dá para dividir e hoje em dia então que muitas algumas pessoas estão a trabalhar em casa terminou ponto já agora era uma pergunta que eu queria fazer na primeira parte e me fugiu como é que vocês conciliaram esta questão da pandemia como é que vocês se reinventaram enquanto há SES com a vinda desta pandemia foi super importante porque eu creio que foi o tempo ou estamos a viver um tempo onde é muito maior a necessidade das pessoas de ter conforto no coração de ter conforto conforto ou conforto na cabeça sim também de ter de sentirem-se parte porque esta pandemia acabou por afastar muitas pessoas claro por motivos de saúde e pronto e as pessoas de alguma forma teríamos de juntá-las outra vez teríamos de uni-las e então reinventámos o modelo como fazíamos tanto a nossa comunicação como as nossas formações como os nossos encontros reinventámos imediato para conseguir fazê-lo à distância via online mas que agregasse mais isso acabou por ser muito engraçado porque quer seja por cadeias de oração que começaram a surgir simplesmente para rezar a meio do dia de trabalho quer seja por formações que começaram a ser mais rotineiras porque também como era online as pessoas acabavam por ter mais tempo para aderir e então quem organizava também se entusiasmava mais para organizar mais e então acabámos por ser para fazer um ciclo de conferências que era dar esperança no meio desta crise alimentarmos de esperança e pronto e convidarmos pessoas que realmente têm cargos de direção e que estão a passar nas mãos dificuldades tanto para gerir o próprio negócio como para gerir as famílias todas que estão dependentes daquele negócio outras que estavam a funcionar bem mas também como é que fizeram para ajudar algumas empresas que estavam à volta ou em instituições que precisavam mais sem dúvida eu creio que gerou aqui uma rede ainda maior durante este tempo ou só lá com os frutos todos que fomos percebendo nós na comunidade Canção Nova enquanto missionários nós vivemos no nosso carisma o trabalho santificado o nosso trabalho tendo sempre como centro Jesus Cristo e em que nós no nosso trabalho tentamos dar respostas diferentes daquelas que daríamos se calhar lá fora no fundo aquilo que eu vejo também da SES é que vocês têm como centro esse Cristo esse Jesus no vosso dia e que vão tentando dar as respostas que Jesus daria bom quero acreditar que sim sim e que Deus me dê fé para conseguir atuar como eu faria mas mas creio que essa é a direção é no fundo lá está conciliar Cristo com o trabalho há bocado falamos desta conciliação família trabalho e se calhar podíamos colocar aqui um tema de conciliar Cristo no trabalho que é não ser vidas separadas não é eu tenho aqui Jesus sou católica aqui mas aqui é o meu trabalho agora espero que eu vou começar a trabalhar já volto exatamente eu creio que será um bocadinho isso que é no fundo integrar mais ou seja é durante o dia de trabalho ter momentos com Cristo sim e ser cristão para os outros dar testemunho desse ser cristão desse ser católico e quanto mais nós integramos isso na nossa vida no dia a dia mais creio que inspirados somos para ter isso permanentemente caso contrário é só naquele dia que vamos à missa ou naquele momento de oração diário pronto então aí sim estamos mais mais ligados sim com certeza a ideia é ter viver com Cristo connosco se realmente acreditamos que Ele está connosco temos que viver temos que viver connosco exatamente Bernardo aqui no intervalo eu perguntava-lhe se fazia parte da direção da SES e disse que era um tema muito interessante então explico-me lá primeiro porque é um tema novo sim ou recente tem cerca de 5 anos ou 6 anos que é a direção da SES que é composta por 8 pessoas a direção nacional depois temos também responsáveis de cada núcleo conforme as regiões sentiu necessidade de cuidar melhor desta geração mais nova dos 20 aos 40 anos e então nada melhor e muitas vezes aprendemos isso com grandes líderes mundiais que é se queremos cuidar da geração 20-40 temos de ter alguém da geração 20-40 não vale a pena pensarmos ou deduzirmos o que é que esta geração pensa ou como é que sente e daí atuar senão que vamos pôr alguém connosco para que nos ajude em algumas vezes a traduzir ou adotar ou adaptar a atividade que vamos fazer e então há 6 anos para cá de acordo com no mandato anterior da direção foi incluída a primeira vez uma pessoa dentro da direção ou seja um assento em que e que agora tem essa responsabilidade de no fundo ser o porta-voz desta geração dentro da SES 20-40 exatamente e então conseguir que sejamos uma só assés lá está que não haja uma assés mais velha e uma assés mais nova e para uns fazemos de uma maneira e para outros fazemos de outra não temos que fazer tudo para todos se calhar pintado de forma diferente em algumas atividades mas o caminho tendo-se em conjunto tal e qual um vocês são é conciliação é um filme de trabalho sim é um tema para todos exatamente mas se calhar para a geração 20-40 falamos de ou podemos falar de bebés e fraldas e creches e reuniões na escola e para a geração 47 se calhar falamos em cuidados paliativos ou seja mais dos pais mais ascendente como eu dizia há pouco mas o tema é igual mas a forma de tocar tem sido diferente se falamos com uma pessoa de 50 anos que é avô do tema diariamente da vivência com crianças não faz sentido creio que sim isso que tipo de apoio prestam às organizações ao nível da gestão e liderança de organizações sociais e paroquiais o ponto e que estamos agora até a desenvolver um curso nesse sentido que é colocar a gestão das organizações sociais ao lado de uma empresa ou de uma instituição tem de ser igual a forma de trabalhar tem de ser profissionalizada da mesma forma a eficácia tem de ser da mesma maneira a gestão com base no amor tem de ser igual não tem de ser mais numa instituição social ou de salário social e menos numa empresa nem tem de haver mais eficácia numa empresa do que tem de ser igual e por isso a nossa ideia é no fundo ajudar a que estas instituições se possam capacitar melhor e muitas vezes até juntar estas duas realidades ou seja as empresas e as instituições sociais para que uns possam aprender com os outros não é só num movimento sim eu acho que é é um duplo sentido não é? Fala-nos hoje fala-se tanto em gestão na importância do planeamento a gestão do tempo fala-nos da importância da gestão e a importância do planeamento no âmbito da gestão estratégica neste tipo de organização e nas paróquias tem de ser o mais profissionalizador possível isso aconteceu até ao bocado quando contámos a história da SES e a certa altura sentiram a necessidade de profissionalizar a SES e o mesmo se passa com essas instituições ou seja temos de organizar bem o tempo para que o retorno ou o valor acrescentado que essas instituições possam ter na sociedade seja o mais alto possível porque hoje em dia já creio que já não vamos lá nem só com voluntários e há outro fator que é muitas vezes estas instituições sociais ou organizações sociais se calhar têm mais colaboradores do que a maior parte das empresas ou do que uma PME ou pessoas que ajudam ou pessoas que estão a orbitar a trabalhar à volta quer sejam a trabalhar efetivos ou com contratos ou voluntários e há muita gente então temos realmente de capacitar esta organização de pessoas de tempo de tarefas de objetivos muito profissional ou seja tem de ser realmente porque o trabalho que eles fazem é muito útil para a sociedade sim e precisamos desse trabalho porque se ninguém fizer esta parte não é só nesta que chega lá ou seja aqui há muitas vezes há um trabalho muito mais próximo das pessoas este tipo de organizações normalmente são organizações sem fins lucrativos como criar valor económico excelente pergunta mas não é só pelo lucro exatamente que vamos dar conta disto sim há um lucro monetário por isso eu aí penso que o vou substituir o valor económico por valor acrescentado boa que é no fundo qual é o valor acrescentado que esta instituição pode dar que esta organização pode dar e oxalá seja um saldo muito positivo no final do ano é não olharmos para um resultado eficaz de uma empresa ou de uma organização só se no final a conta monetária estiver acima da balança comercial não creio que seja por aí a felicidade nem que seja por aí o caminho deste mundo com certeza tem de ter alguma saúde financeira para existir para existir mas não pode ser só por aí tanto numa organização como uma família como uma não pode ser sim claro o objetivo maior não será esse porque caso contrário teríamos essas algumas pessoas identificadas no mundo já que alcançaram já esse patamar e então é verdade e falta falta algo mais e é este algo mais que este valor acrescentado que eu dizia que é pode estar baseado nesta gestão através do amor Qual a razão para que muitas destas organizações tenham às vezes dificuldades a nível da sua sustentabilidade? Pode ser que seja por uma fraca ou não prioridade da sociedade no apoio a estas instituições organizações creio que se percebermos exatamente o que falávamos agora desse valor acrescentado talvez haja um movimento maior para assim como se investe neste tipo de coisas sim se possa investir da mesma maneira na organização social porque mas tem a base tem que estar bem feita ou seja a formação tem que estar lá as pessoas tem que estar capacitadas temos que ter boas pessoas para realmente realizar um bom trabalho é verdade pronto o que são os modelos governança e por que e como se aplicam nestas organizações no fundo era isto que estamos agora a falar no fundo a forma como governam estas instituições ou a forma como os que estão lá dentro governam ou como os que estão cá fora das organizações ou seja em carros da sociedade governam a presença destas instituições na sociedade e de que forma é que ajudam de que forma é que colaboram com a existência destas organizações e quando isso não tem por que ser menor uma organização social pelo contrário não tem por que ter menos recursos não tem por que não dar tanto valor para a sociedade não tem porque simplesmente tem um produto que me parece que não é algumas vezes não é tão valorizado sim e se calhar aí podemos estar um pouco cegos porque se lá está a se integrarmos melhor este produto da organização social na sociedade podemos ter uma sociedade mais completa mais justa e que possa dar resposta a mais necessidades Fala-nos da importância da gestão de desempenho e medição de impacto de processos de monitorização desempenho e impacto social Isso no fundo são algumas ferramentas que pelo menos eu costumo ouvir no mundo empresarial Sim E por isso faz todo sentido que a organização social também tenha Claro, com certeza Totalmente Se nós não criarmos métricas de acompanhamento tanto do trabalho como do resultado que crie não vamos conseguir nem justificar o que é que estamos a fazer nem vamos conseguir comunicar o que estamos a fazer nem vamos conseguir atrair talento para aquilo que estamos a fazer E por isso é super necessário ter métodos de monitorização de capacitação para que realmente a organização social seja vista como uma pessoa grande Exatamente É como o mundo das pessoas aos adultos e depois aos outros E a organização social tem de ser vista como um adulto Exatamente Bem formada Como pessoas Organizada Exatamente E creio que só assim é que vai também poder ter mais voz na sociedade E credibilidade Isso é importantíssimo Exatamente É importantíssimo Porquê que é tão importante as pessoas neste tipo de associações e eu acho que isto não é só nas associações em tudo hoje ter informação Porque eu acho que hoje é essencial Sandra Imagina se não tivessem Foi Era o caos Não é? Tem de ter formação As pessoas têm de Temos tantos meios hoje em dia para nos formarmos Sim Hoje não há desculpa Bom Não quero dizer isso para não oferir sugestibilidades Sim, sim Porque a desculpa aparece sempre Mas eu creio que há Há bocado falava também nessa gestão de tempo Há tempo Há tempo No meu caso eu não consegui com quatro filhos não consegui ainda voltar a estudar Queria fazer um aportundamento e não consigo Então comecei a decidir ler todos os dias Estou a ler dez páginas por dia É nada São metas, não é? Que vamos colocar Exatamente Mas é um pedaço do meu dia pequeno que eu consigo aprender Sim E com estes que funcionam para mim Estas dez páginas por dia ao final do mês consigo ler livros de 200 e 300 páginas É incrível Então vou aprendendo passo a passo Mas por isso esta parte da formação que voltando à sua questão é possível é possível tem de ser porque se não houver pessoas formadas o trabalho também sai desformado É verdade E às vezes a falta também de formação leva-nos a ir por um caminho que é árduo sim senhor é árduo mas é mais fácil digamos assim e sem a formação às vezes acabamos por ir por caminhos muito complicados e que nos geram mais sofrimento e fazem sofrer os outros tal e igual tal e igual Agora estamos a começar com as crianças na escola todo este todo este cotidiano que vivemos Sim Porquê que elas estão na escola tantos anos? Pois E depois termina? Depois paramos de aprender? Não Temos de continuar Mais, menos mas temos de continuar Como eu costumo dizer a aprendizagem é até o último suspiro não é verdade Eu creio que sim E faz-nos bem porque não paramos não estagnamos Exatamente E muitas vezes no fundo por exemplo o que a SES pode ajudar é por exemplo a pessoa precisar de formação precisar de formar numa área específica e não ter como não saber nem por onde Sim E a SES é um bom exemplo para com tantos associados há de haver alguém que consiga combinar e consiga aproximar desta necessidade que esta pessoa tem ou esta organização tem ou que conheça alguém que pode lá chegar ou seja no fundo é este sentido de comunidade poder ajudar também a formar pessoas Essa questão da formação hoje cada dia é mais importante até para se fazer um voluntariado que para quem está em casa pode pensar ah é uma coisa muito simples é só ter boa vontade não é mais do que ter boa vontade precisa de ter formação precisa também de ver se tem perfil para fazer um voluntariado então hoje a formação ela é importante porque nos ajuda a saber estar a saber fazer e também a saber ser eu acho que é importante não é? Que é o mais importante é o mais importante é o mais importante é o mais importante nos aprendendo sem dúvida tal e qual e acho que hoje em dia o ritmo de aprendizagem é tão grande que há bocado falava da missão país a equipa da missão país a preparar o projeto para as universidades é muito profissional e são todos voluntários com certeza o nosso programa está quase a chegar ao fim infelizmente porque esta temática é muito bonita e o trabalho que a SES desenvolve é um trabalho muito bonito e acredito que em casa se calhar nem conhecia que havia esta associação se calhar até algum empresário nos está a acompanhar e até está a interessar porque não? porque não dar esse passo na fé e fazer parte desta associação mas antes de terminarmos o programa vamos ver uma peça onde os jovens empresários apelam à economia de Francisco em Portugal vamos ver o Papa nos chamou a todos a um novo olhar é quase como se fosse uma agulha que vai ali inquietante também grupos de pessoas onde é que fica o nosso foco perceber que nós não vamos ser agentes passivos mas que vamos ser agentes ativos não acreditamos que temos a capacidade de inflamar o mundo do cuidar da casa comum como é que podemos incluir todos o pelo do Papa é para uma economia mais justa sustentável e inclusiva paradoxo que existe entre a gestão e a rádiva e todos tivemos a oportunidade de perceber que também vai ser um mundo construído a por nós o que é que cada um de nós podemos fazer para tornar real este social grande deal que o Papa chama os jovens por isso mesmo melhorar o mundo porque a próxima geração podemos fazer diferente e fazer melhor porque temos essa vontade e podemos fazê-lo o que é que eu faço aqui neste mundo o que é que é realmente essencial a intenção muda-la a ação e também os portugueses se organizaram é das coisas mais pequenas e que todas elas importam o tempo está a contar convido-vos a conhecerem melhor a economia de Francisco e coragem o que falar sobre a economia de Francisco é belíssimo é um um apelo do Papa para um novo olhar para a economia ou seja para o isso é como se tivéssemos uns óculos para ver de outra forma para conseguirmos incluir mais as pessoas para conseguirmos viver de forma mais sustentável vivermos durante mais tempo conciliar aquilo que há bocado falávamos de resultados de empresas e lucro como ter um lucro saudável ou seja no fundo eu creio que o que o Papa está a pedir neste momento é que vivamos esta economia aos olhos de São Francisco de Assis que nos permite sermos mais inclusivos neste mundo ou trabalhámos para este bem comum porque senão se cada um for retirando por si só termina não podemos olhar só para o nosso umbigo é verdade isso é muito importante e então o Papa sem dar uma resposta sem dar um plano sim porque depois as pessoas podiam se identificar ou não claro no fundo creio que a mensagem é lançar perguntas é lançar para 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 que as pessoas próprias vão conseguindo criar as respostas sim porque se a Santa conseguir criar a resposta para si vai se identificar muito com ela e aí vai conseguir viver sim se alguém tentar vender ou impor essa ideia pode aceitar mas depois pode-se esquecer de vez em quando já não se lembra exatamente como é que a pessoa disse então eu creio que o Papa lance-nos abre a pista sim para que depois nós possamos entrar nela por os óculos diferentes e tentar e possamos voar basta não é Bernardo perspetivas para a nossa JMJ a nível da SES preparar-me-nos para a JMJ fazer um caminho a nossa ideia é não não apenas ir e lá está e ser um espetador sim ver o espetáculo acontecer não há espetáculo é no fundo fazer um caminho de preparação para lá chegar é ir fazendo como se fosse uma viagem com várias paragens ir aprendendo ir aprofundando os temas ir explorando esta economia de Francisco por exemplo sim mas ir trabalhando bem ou ética empresarial ir trabalhando bem os temas para que quando aconteça esta JMJ realmente possamos receber ou estejamos preparados para receber a mensagem do Papa caso contrário vamos recebê-la num folheto vamos guardar uma parteleira e ela vai ficar lá como uma lembrança e por isso a nossa ideia é começar a criar um caminho até a e capacitar as pessoas para poderem estar na JMJ de forma mais ativa sim o nosso programa infelizmente já chegou ao fim Bernardo foi um prazer tê-lo aqui connosco muito obrigada por nos dar a conhecer um bocadinho mais da vossa associação uma mensagem final para quem está lá em casa que visite o nosso site que se inscreva e que nos mande um e-mail acers arroba acers.pt simples e a partir daí vamos poder cuidar vamos poder ajudar e também vamos poder receber a ajuda destas novas pessoas que possam entrar muito obrigada mais uma vez pela sua presença e porque não fazer parte desta associação de forma a viver o amor aquilo que é a justiça e a verdade amor, a justiça e a verdade que faz tão falta no nosso dia a dia até ao próximo programa se Deus quiser e acompanhe a nossa programação e saiba que pode ver este programa no nosso Youtube se gostou deste programa clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios se ainda não subscreveu o nosso canal do Youtube faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades agora